Aleluia! Minha herança, sou teu servo, sou teu filho, sou herdeiro da promessa. Minha herança vale mais que as mentiras de Jacó, os banquetes deste mundo nunca serão o melhor. O melhor é ser teu filho e herdar a eternidade, vou seguir tua palavra, vou fazer tua vontade. Não vou trocar a minha herança pelas coisas deste mundo, pela glória desta terra. Não vou trocar a minha herança, sou teu servo, sou teu filho, sou herdeiro da promessa. Minha herança vale mais que as mentiras de Jacó, os banquetes deste mundo nunca serão o melhor. O melhor é ser teu filho e herdar a eternidade, vou seguir tua palavra, vou fazer tua vontade. Hoje tenho esperança e não trocarei por nada. Minha herança vale mais que as mentiras de Jacó, os banquetes deste mundo nunca serão o melhor. O melhor é ser teu filho e herdar a eternidade, vou seguir tua palavra, vou fazer tua vontade. Eu sou teu Jesus, tu és meu. Eu não era nem teu povo, mas me fez um filho seu. Eu sou teu Jesus, tu és meu. Hoje tenho esperança e não trocarei por nada. Hoje tenho esperança e não trocarei por nada. Eu sou teu Jesus, tu és meu. Eu não era nem teu povo, mas me fez um filho seu. Eu sou teu Jesus, tu és meu. Eu sou teu Jesus, tu és meu. Hoje tenho esperança e não trocarei por nada. 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 Hoje tenho esperança e não trocarei por nada.